MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 Rapaziada, chegamos aqui no Dreamcar em São Roque. Olha só que legal a entrada. Bacana, hein, pessoal? Vamos estar aqui no encontro. Eu vou falar encontro de carros, porque tem todo tipo de clubes aqui de carros. Então, tá muito bacana. Estamos chegando aqui, rapaziada. O Tio Boy do Asta Team, ó, tá ali atrás. Acho que não vai dar pra vocês olharem. Estamos chegando aí no encontro. Galera filmando aí, pessoal do Vectran, Vectaclube, dos Vortec, que é o pessoal da Blazer, né? Gente, muita coisa legal, rapaziada. Muita coisa bacana mesmo. Bom, vamos adentrar, e aí eu gravo mais detalhes pra vocês aí. Muito legal. Isso aí. Fala, rapaziada. Estamos aqui na Dreamcar, e estamos no encontro aqui. Praticamente, eu vou falar da GM, porque 100%, vou falar assim, uns 98% aqui, só tem GM. Muito legal, a gente vai dar um giro. Mas antes, encontrei aqui essa figura. E olha, rapaziada. E olha só o Asta dele. E pra variar, ainda tem o nome do meu pai, sério. A gente vai estar mostrando aqui o Asta dele. Galera, muito legal. Ele customiza o Asta dele. Olha só o Asta dele, que faz as customizações, trabalha com isso. A gente vai dar uma geral aí, depois ele vai falar o Instagram dele, a gente vai mostrar aqui. Pra quem quiser esse tipo de customização, você faz isso aí, cara. É, tem dúvida gráfica, pra quem não conhece. Muito legal, galera. Bora lá, vamos mostrar o Asta aqui. Aqui, rapaziada. Tem um segredinho, que depois a gente vai mostrar pra vocês. Aqui, ó. É o Instagram deles. Esse aqui é adesivo ou não? Não, é pintura. Pintura holográfica. Nossa, que legal, gente. Que imita carbono. Esse aqui é o carbono quadriculado. Esse aqui é usado nas Ferrari. A Lamborghini usa o carbono quadriculado. E aí, tem uns tanques que usa o que é trançado. Esse aqui é usado mais nas Ferrari, esse modelo. Ferrari, na Ducati, as motos Ducati. Gente, sensacional. Olha esse detalhe. Você não fala, não fala que é pintura. E fica original, né? Fica original do carro mesmo. Gente, que legal isso. Aqui também. É, o print que você faz, a turma pensa que é original do carro. Não fica aquela coisa muito escandalosa. E ao mesmo tempo, dá um tom de originalidade do carro. Gente, muito legal. Esse aqui é um Astra SS, né? Isso. Turbo. Que ano que é? 5,6. Nossa, muito legal. Fazendo tudo. Dá uma licencinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, galera. Olha só que legal. A moldura, ó. Toda pintada em carbono. Gente, sensacional. Muito legal. Atrás também, ó. Atrás também tem? Tem. Vou abrir aqui pra vocês. O porte de trás. Ah. Olha só que bacana, rapaziada. Olha esse detalhe. E, gente, fica perfeito, né? Melhor que aqueles adesivos que o pessoal põe. Não, é, ó. Não, é, ó. Vai saindo tudo. E outro acabamento dele, ó. Brilhante, põe, lisinho, ó. Tem aquele enroga. Gente, muito bonito. Sensacional. Existe mais de 20 tipos de carbono. Pra ser personalizado. Mas eu trabalho com três tipos, que é os mais bonitos, sabe? Mas existem as cores. Olha, de verdade. Ainda é feita umas gracinhas, uns detalhinhos vermelhos pra combinar com o banco, ó. Aqui, galera, uns detalhinhos vermelhos. Dá o charme do carro. Parabéns. Sensacional. Cominar com painel, tá vendo? É. Ali do outro lado, ó. Olha lá, rapaziada. Ah, o painel também, ele personalizou. Não tinha reparado. Lá dentro, ó. Olha isso, que bacana. Meu, parabéns pelo carro. Sensacional. Agora tem a sinergia do bolo. Ah, eu vou mostrar pra rapaziada. Esse daqui você fez também. Você fez o recorte, pois, né? Isso, depois. Que geralmente eu faço carbono, só que o SS não tem que matar aqui, fazer carbono. Não tem que deixar a prata ficar original. Isso. Quem olha aqui, pensa que é original do carro. Quem olha de primeira assim, pensa que é um adesivo. Mas daí que vem a surpresa. Deixa eu ligar pra vocês verem. Ligar, ligar. Galera, ele vai ligar pra vocês verem que legal que é. É, é uma seta de correr. Olha só que sensacional. E muda de cor também, né? É, daí tem a função. Pra eventos noturnos, você deixa aceso como DRL, entendeu? Daí fica equivocado. Mas você pode deixar desligado ele e funcionar só a seta. Ah, que legal. Agora eu desligo a seta e ele volta o aceso. Mas eu posso deixar desligado e deixar só a seta daí também. Daí a turma pensa que é um adesivo. Mas se eu usar só a função certa... Deu, sensacional, sensacional. E tem mais um brilhinho aqui, mais uma cereja, duas cerejinhas. E aí, a turma. Ah, turma, galera. O turma tá onde? Tá escondido aqui? Ah, tá aqui. Por aqui dá pra filmar. Tô tentando achar o turbo aqui, rapaziada. Ah, ali ó. Bem aqui ó, onde tá, ó. Tá apontando o dedo. Olha lá o... O monstro. Gente, muito bacana. Parabéns pelo carro. Meu, que carro top. Parabéns mesmo pelo projeto. Sensacional. Olha... Eu vou depois pegar o... Outra? Eu tenho dois. Dois? Eu tenho um preto. Eu tenho um preto que faz 18 anos tá comigo. Nossa, o preto é ficar... Esse aqui vai fazer um... Aí, rapaziada. Entra no Instagram que vocês vão ver o preto. O preto é... Tá mais novo que esse. Seu Instagram? É. Célio WTP e Nova Print. Aí, rapaziada. Procura lá. Pegou a cadisivinha, ó. Digitar aí. É a print de abaixo aí. É a corriga, gente. Eu sou do Sorocaba. Por perto lá, a região, só... Ah, e qualquer coisa manda pro correio e você personaliza. É, eu peguei duas peças. De cliente de Caragatatuba. Estou finalizando ela pra enviar. Muito legal. É... A maioria das minhas peças que eu pego nem é da cidade. É fora da cidade. Ah. Os caras acompanham mais o Instagram. E aí você faz a instalação também ou não? Só... Aí tem que mudar pra onde? É. Pra fazer a instalação eu tenho que enviar o retrovisor inteiro. É. Porque tem que fazer a instalação. Ah. É. Só mudar tudo. A intenção é perder só a capinha. Só que daí você tem que virar pra fazer os cortes lá e... Entendi. Aí, rapaziada. Aí você só pega a capinha e aí esse sistema elétrico já não é com ele. Aí vocês tem que pedir pra um autoelétrico profissional aí que manja bem, né? Porque não é qualquer um que faz isso. Seria a cara que instala som, né? Porque tem que fazer uns cortes lá. Pra caber o LED, entendeu? Aham. Não é... É tão simples assim. É. Não é um plug-p. Tem que ser uma adaptação, né? Aham. Ah, é legal. Bom saber. Mas quem quiser já ter o esquema... Na verdade tem 200 a ser encomendado já. Viu? Só que como eu tô tendo bastante empresa, daí tá meio travado ele, entendeu? Porque eu tenho que dar prioridade pras empresas que eu tô tendo. Ah, sim. Que esse é um projeto pro meu carro, mas... A turma tá gostando, então vamos vender então. Sensacional. É isso aí. Celião, parabéns. Brigadão aí pela oportunidade. A gente tá mostrando essa máquina pra galera aí. Agradeço muito. E mais pra frente, pegar o seu Instagram lá e ficar acompanhando. Porque eu vou querer fazer isso aí também no nosso rostrão. É. Acompanha lá que eu postei uma coisa hoje do... Aerofoil OPC do Astra. Ah. Eu fiz desenho nele. Ele ficou louco. Legal. Esse negócio é bem legal pra tá acompanhando aí no Instagram. Valeu, brigadão. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, gente. Parágrafos. Não, valeu. o áudio, mas vamos continuar aí mostrando pra vocês, olha só que legal aqui só as Blazers, só os Vortex, olha que legal, esse aqui veio com a gente também, o Cruze, bacana, esse também tá junto, temos um Honda aqui, um Audi, olha que bacana, bonito esse Audi, tem alguém me perseguindo aqui, tá me perseguindo, né, coisa fofa, tá me perseguindo, olha que bacana rapaziada, poxa, peço perdão pra vocês, vacilei de não ter trago, né, o abafador do vento do microfone, faz parte, faz parte, sensacional rapaziada, aqui a galera tá com o Vectra, olha só, muito bacana vou mostrar aqui pra vocês, que eu não mostrei todos, né, mas olha que legal aqui a galera aqui dos Vortex, tá faltando um aqui, ó, cadê, tá faltando um, é isso aí, vou dando uma geral rapaziada, pro vídeo não ficar tão comprido, aqui tem a galera, ó, da Zafira, olha que legal, muito bacana, essa inclusive nós já filmamos em Interlagos, Calma que eu vou mostrar pra vocês, muito legal, olha só, essa aqui também, bem diferenciada, chama atenção, ó, em Black Piano, muito bonito, isso aqui também, bem diferenciada, chama atenção, ó, em Black Piano, muito bonito, muito bonito, olha que legal o capô personalizado, né, essa tem teto, olha que legal, vem com teto solar, muito bacana, olha só, AeroFolly galera, em Black Piano, sensacional rapaziada, olha o para-choque que legal, Bonito, hein rapaziada, muito bonito, o jovem ainda não trata, olha lá, tem que ficar impecável, rapaziada, olha só, não dá, né, primeira vez na beira aqui, aí já, quem sabe, a noite é a noite, era 10 horas da noite, carrozinho, já arrumei uma nova rápida, pra dar uma geralzinha só, né, bater uma água aqui, eu tô, eu tô analisado, é isso aí, isso que é legal, né, rapaziada, tem os tunado, tem os original, tem todo tipo, cada um do seu gosto, proprietário, olha esse aqui com roda de Mercedes, ó, cada um, rapaziada, de um jeito, muito legal, muito legal, E aqui tem mais, ó, aqui tem mais uma, tá bem originalzinho, temos aqui mais, olha que legal, Aqui desse lado, Monzão, olha o carro do tio boy, show de bola também, Mas, vou ver com ele direitinho, porque a gente tá mostrando o carro, pra vocês, tudo por dentro, muito legal esse carro, tem uns detalhes aí, que faz muita, mas muita diferença, Isso aí, rapaziada, deixa eu ver pra onde eu vou aqui, tem tanto carro que a gente até se perde aqui, pra tá mostrando pra vocês, aqui temos uns Corsas, olha que legal, Cadete, hein, lindo, 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 lindo esse Cadete, Aqui temos mais Vectras, Corsa, eita, aí aqui achamos o Vectrano, ó, agora é assim, ó, O vídeo do vídeo, rapaz, deixa eu te falar aqui no vídeo, meu, parabéns, viu, parabéns, que evento legal, Obrigado, gratidão a todo mundo aí, que tá participando, todo mundo que pôde vir hoje, né, surpreendeu mesmo, É, e é legal a união dos grupos, né, dos clubes, da galera toda reunida aí, É, reunindo as famílias, muito legal o espaço aqui também, muito bom mesmo, né, Rapaz, parabéns, viu, a gente que agradece aí, imagina, Muito legal mesmo, a gente fazer isso aí, né, isso aí, galera, ficou a coisa mais linda, Depois vai lá no canal dele e assiste, eu tô filmando só um geral, mas ele tá fazendo bem detalhado, Muito, muito legal, acho que vai sair com outros vídeos, uns dois, três, por aí, Deve sair um do comboio e um daqui do encontro, e olha, tá, a gente sabe como tá começando, Não sabe como é que termina, é, é, e foi legal o comboio, né, você veio no comboio, né, Isso, isso, é, e o surpreendente, tipo, a galera não deve entender nada na estrada, Uma Ipanema, ambulância, e 50, 60 carros seguindo, é, gente, ficou muito legal, muito legal, Tá muito diferenciado mesmo, né, Beleza, isso aí, É, o outro aqui também, É, o look-inverse, é, o look-inverse das câmeras, Rapaziada, mas isso que é legal, né, mostra que todo mundo tem amizade, né, Todo mundo aí, ó, todo mundo se filmando aqui, ó, Olha lá, É isso aí, É, vamos lá, vamos lá, a gente não pode perder detalhes nem lá, Galera, aqui é muito legal, É, dessa vez nós não vamos estar vindo aqui, mas uma outra ocasião eu venho mostrar o museu, Tem carros antigos, tem muita coisa legal lá dentro do museu, Felizmente hoje eu tenho um compromisso, Eu não vou poder estar fazendo um vídeo lá dentro, Mas não tem problema, outra hora a gente volta aí, E, ó a galera andando de kart aqui, que legal, ó, Legal, né, rapaziada, um circuito aqui grande pra caramba de kart, muito legal, Vou tentar mostrar aqui a, atrás do arlambrado, né? Mas, meu, pessoal, acelera aqui, hein? O pessoal não tá da brincadeira aqui, não. É isso aí, rapaziada, mostrando um pouquinho pra vocês, vai ter drift aqui hoje também, eu não sei se eu vou poder, tá? Mas, vai ter a galera aqui fazendo um drift, vai ser muito legal. Diferentes ônibus, né? Bem diferente. Aqui, ó, temos mais Vectras. Aqui nós temos, olha que legal, Camaro, Porsche. Esses não estão conosco, não, no evento, né? Mas, vamos filmar aqui pra vocês. Rapaziada, olha que legal. Esse carro aqui, infelizmente, não pegou muito, mas, ó, é o Sony, 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 que não lembro agora, a gente vai ver ali. Mas, olha que bacana, né? Infelizmente, não foi do gosto muito da galera, né? Olha só que bacana. É Sony, né? Muito legal. Tá aqui com a gente também. Olha, ó, o sedã aqui. Que legal, né? Temos um hatch e um CD. Eu acho que tá certa por não ser Sonic mesmo, né? Que eu fico lembrando do videogame. Eu não sei se tô falando certo ou errado. Eu tô filmando, não tem problema não, né? No nosso canal é assim, a gente filma miniatura, carro. Vai tudo, mano. Pagando um pouco de coisa. Vai sair no vídeo. Nós fomos lá em São Paulo, no Parque Mirapuera. Aquele, como se fosse um domo ali, só de Hot Wheels. Aí tem kart também lá dentro. Pista de Hot Wheels, a galera tudo brincando. Adulto, criança, meu, todo mundo junto. Foi muito legal. Acho que eu vou postar esse primeiro. Aí vai tá saindo lá pra quinta-feira. Meu, muito legal o vídeo. Tchau, a gente entra lá. Bem legal lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Vocês também, tchau, tchau. É isso aí, ganho. O pessoal não encontra, combateu no papo. Muito bacana, rapaziada. E vai sair esse vídeo aí da Hot Wheels. Não perca. Muito legal lá. Aqui a galera do Monza, ó. Olha que bacana os Monzão. E aqui a galera do Astra, do Astra Team. Aqui o Astra que nós filmamos. Mais um Astrão aqui, top, ó. Sedã. O nosso Astrinho aqui também tá, que não pode faltar, né, galera? Vamos aí participando. Aqui temos mais Vectra, muito Vectra. Veio Vectra em peso aí. Uns 80% é Vectra. Olha só que legal. Bom, vocês acompanharam aí o comboio, vocês viram, né? Muito bacana. Nosso amigo Vectrando. Muita gente fina, olha lá. Olha, um Calibra. Lá no prédio onde eu moro tem um desse aqui, mas zerado, zerado, zerado. No vizinho lá, ele tem um desse. Da mesma cor, vermelho. Começou os placas pretas aí, ó. Bonito, né, rapaziada? Corsa, ó. Corsinha tá no estilo. Vamos Corsinha aqui, ó. Será que esse aqui é 1.6? Ou é 1.8, hein? Pelo menos tá com as rodas do GLS. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Ó, tem um farol de milha. Porque eu sei que na época saiu também 1.8. E tinha 1.6 também. Ah, não tá com as nomenclaturas aqui, ó. Olha, esse aqui é raro também, hein, galera? Que pena que não tá com nomenclatura. Bom, tem computador de bordo, completão, ó. Completo, completo, completo. Muito legal. Aqui temos um Honda, veio conosco também. A outra Audi aqui. Opa, caiu aí, ó. Outro Corsa. Tinha uns carros diferenciados ali também, vou mostrar pra vocês. Pera aí, só um segundo. Deixa eu socorrer aqui, que caiu o negócio da Cindy aqui. Pronto, voltamos. Esse aqui não tem nada a ver com o encontro, tá, rapaziada? Mas olha que legal, o Mini Cooper, ó. Muito bonito. Porsche aqui também, ó. Olha que linda essa Porsche. Meu pai, muito linda, né? Tem um Sandero RS. Vou mostrar pra vocês também. Muito legal. Fico vendo esses pôns de vinho francês. Eu lembro do meu Fluency GT, rapaziada. Eu lembro do meu Fluency GT. O Carcio Kord, se eu não me engano, ele teve um desses também, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que legal. É um esportivinho. Ele praticamente ficou no lugar do Fluency GT Turbo. O pessoal fala que é um carro legal pra Track Day. O pessoal fala bem, né, do carro. Um casinho. Outro Mini Cooper. O pessoal fala bem. Diz que é um carro legal pra Track Day. O pessoal gosta. E aí, rapaziada, eu fiquei chateado, viu? De ter esquecido o acessório com o microfone. Ah, fazer o quê, né? Agora, vamos tocar o barco aí. Não adianta reclamar. Vectrão com o BBS, olha só que legal. Muito legal, rapaziada. Se porventura, a gente tiver aqui ainda, eu filmo a galera fazendo drift. Se não, infelizmente, vai ficar pra uma outra ocasião. Olha a ambulância que vem nos acompanhando, tá bom? E aí? Você que é o responsável da bagunça? Sou eu. Eu que venho puxando essa moçada. Muito legal, viu? Parabéns. Legal pra caramba. Vai lá, rapaziada. Para pela oportunidade. Ah, imagina, que isso. Olha que legal, rapaziada. Lembrando dos anos 90, né? Comecinho dos anos 90. E ela é 100% mesmo, né? Ela é original. Original, né? A ambulância. Muito legal. Originalzinha. Parabéns. Legal pra caramba. É isso aí, rapaziada. Muito legal que eu encontro. Aqui temos mais Vectras, olha. O Pacheco tá por aqui também com o Vectra dele. Agora, eu não achei ele. Isso aqui eu vi por foto no Instagram. Muito legal. Olha isso daqui. Gente. Olha como é côncava, né? Essa roda. Olha isso. Olha, rapaziada. Meu pai amado. Show de bola. Parabéns ao proprietário aí. Esse aqui já curti um douradão, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é do Robson. Que nós filmamos. Top, hein? Parabéns, Robson. Isso aí. Tem vídeo te mostrando detalhes lá no canal. Olha o chefe aí, ó. Tio boy, Astra team. E aí, chefe? Tudo bem? Vamos dar a bronca especial do Astra. Só o molecada não vem pros encontros. Lá no grupo eles são rachadores. Os caras dele tem potência. Passa no dinamômetro. Mas não consegue pegar 10km de estrada. Tudo fraco. E você sabe que estão perdendo, né, Tio boy? Show pra caralho. Tem vários caras bacanas. Não só Astra, né? Infectra, Zapiras aí. Sonic. Tem mais Sonic que Astra. É pra vocês, ó. É pra vocês. Fique esperto aí. Tio boy, gente. Nossa, é gente boa demais. Precisa dele, ele ajuda. Ele... Nossa, olha. Gente boa demais. Legal quando tem ser humanos assim, né? Muito legal. Pena que não são muitos que são desse jeito. Mas graças a Deus nós estamos no meio aí de uma galera aí bem solista, né? Ajuda muito. Olha só. Eu já tive um desse aqui. Eu tive um Elite 2.4. Esse aqui tá todo personalizado. Olha que legal. Ó. Tem até asa aqui, ó. Olha aí, ó. Aquele dia lá na... Aerofole legal, né? Ó, discreto. Bacom, né? Fica bonito esse Aerofole aqui. Legal. Aquele que você mostrou ontem... Olha a diferença. Esse... Esse eu não sei. Acho que não, não, não é do Astra, mas... Tem bastante diferença, né? Olha que legal a curvatura que faz aqui, né? Muito legal esse Aerofole. Legal pra caramba. E... Com o asinho aí, ó. É, vai tirando até... Até coisa pra performance... Performance, né? Tem aí, ó. É top. Chegou mais um cadetão. Olha que lindo esse aqui. Detalhes da época, ó. Que abre. O Vasculan... Basculan de chama, né? Você é proprietário? Isso. Olha aí, ó. O dono da máquina aí, ó. Tamo babando aqui, ó. É, é, é... As rodas catavento do... Vectra, né? Muito legal. Isso aí, rapaziada. Show, show, show de bola. Eu acho que eu mostrei tudo. Eu espero que não tenha faltado nada. É muito carro, né, galera? Muita gente aí no evento. Muito legal. E... Vamos aí. Aguardando pra vocês, dando um clique. Tendo mais coisa aí. A gente continuar mostrando pra vocês aqui. E... Daqui a pouco a gente já tá encerrando o vídeo. Acompanha eles. Tá aí, meu? Tá muito legal o encontro. E aí, meu? E aí, rapaziada, o Vectrão do Pacheco. Esse aqui tem vídeo no canal, selos, ó, tudo. Bonito o bicho, né, rapaziada? Achamos o Vectrão do Pacheco, muito top. Chique demais. Tietão, esse aqui ele mandou colocar. Tem vídeo no canal, ele contando toda a história do Vectrão. Muito legal, procura aí, rapaziada, vale a pena. Pra vocês saberem a história desse Vectrão. Muito legal. Isso aí. E aí, rapaziada, rodou ali, ó. Quase ao vivo o acidente, ó. Feio o acidente, hein? Eita, nós. Os caras ficam bebendo e vai pra pista. Pneu lá, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Pneu lá, ó. Pneu da pista ali, ó. Olha lá. Olha a bagunça que fez. Olha aí. Perdemos. Quase ao vivo aí o acidente, rapaziada. Olha lá, recolhendo ali os pneus da pista. A gente avisa. Se beber, não dirija. A gente avisa. Se beber, não dirija. Mas o pessoal nos rixa, ó. Aí a gente causa o acidente nesse sentido. Opa! Mais uma rodada ali, ó. O negócio tá ficando bonito aqui, rapaziada. Olha lá, ó. Olha lá, rodaram ali, ó. O pessoal tá animado aqui hoje no kart, hein? Ficar de olho aqui, a gente vai ver novidades aqui, ó. Os dois se estranharam, ó. Um já foi embora. O outro ali teve que ser empurrado. Galera tá animada. Rapaziada, vai começar agora. Drift. Vamos pegar aí pra vocês e mostrar. Olha, a galera fazendo um drift aqui. Muito legal. Vocês viraram daqueles parentes, rapaziada. Uau! Sim. Um, 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 um. Ouuu! O que é isso? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA